Música A vida até parece uma taxa Sabe as horas, isso é o que nos sobra Não se esqueça, o que é o que ela cobra Sabe as horas, isso é o que nos sobra Tem a frase como uma criança Por quê? Só com medo de segurança Fica muito medo, vai ter que ver até Não me pode dar, é tudo errado A vida só quer um, faz qualquer coisa Sucesso, traga, diversão Tudo isso, tudo isso É só o medo, não nos engana Deixa dispação, a vida só quer um Vixe a cabeça de alto Nada disso Nada disso Nada disso Que menos vem a dor E a solidão O que vai ficar de toda pessoa Cada que vai ficar de toda pessoa Nada disso Nada que encostar Fica sobre o nosso poder Sudou o tim Diversão Sudou pra mim Sudou pra mim Diversão Sudou o Tim Diversão Sudou o valor Diversão Inversão! Vai pra mim! Viva! Nós temos como tu! Faz qualquer coisa, puxa junto! História! Inversão! Tudo isso! Tudo isso! Nós temos como tu! Faz qualquer coisa, puxa junto! História e liberação! Este é a cadeira de alcoo! A garantização, mas eu sou o quê? Nada disso! Nada visto! Inversão! 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 Viratão! 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 Sou um dos juntos! Viratão! Jogou pra mim! Viratão! Viratão!